Nós vamos chamar uma matéria da equipe do Jonas Amalfi, que é meu filho também, que faz o Marcas e Máquinas. O Marcas e Máquinas está rodando pelo país e está trazendo agora para vocês o desenvolvimento das lavouras com tecnologia, o depoimento do produtor Valdecir Monteiro, entrevistado pela equipe do Marcas e Máquinas. Veja a mensagem desse produtor. Deu de seis anos na roça trabalhando. Fazia com gosto. Ainda acabava de trabalhar, de tarde ia jogar uma bola ainda. Olha aí, João. Olha a Colômbia aí. O tio trabalhava, o papai trabalhava, quando o papai era criança. A gente foi criado na lavoura, aí não tinha estudo, e falou, vamos achar uma coisa para fazer, né? Tocava café, era tudo manual. Vamos fazer um desafio, vamos plantar soja mesmo. Eu falei, vamos tentar, vamos ficar juntos, com a gente junto. A gente cresce. Tudo que tem hoje para a gente que construiu, e eu falo, se ficar esperando, esperando, não vem nada para a gente, você tem que correr atrás. Cada vez você vai aprendendo mais. Você sempre acha que você sabe, mas cada vez vai aprendendo mais. E eu falo que deu certo pela vontade. É a força. Muita gente precisa comer, então alguém tem que trabalhar para fazer comida para esse pessoal. E quanto mais gente, melhor é. Vixe, o que eu tenho mais é fé, hein? Sempre querer fazer melhor do que você fez, jamais você vai ser vencido, eu falo. Então a gente tenta vencer a gente mesmo. Eu me sinto bem realizado hoje, graças a Deus. Muita gente precisa comer, então alguém tem que trabalhar para fazer comida para esse pessoal. Em agricultura eu falo que você tem que gostar do que você faz, você tem que ter prazer, senão não vai para frente. Nunca desistir. Nunca. Eu falo que aí está o segredo, nunca desistir. Pelas lavouras, uma jornada pelas lavouras de sucesso. Esse Jonas é a equipe do Marcas e Máquinas. Eles estão, já faz quase que 15 dias, mais, quase um mês, eles estão viajando pelo Brasil, entraram pelo Paraguai, subiram pelo norte do país, estão na Bahia hoje, estão descendo. Depois parece que eles vão para a África e tal. Enfim, com o apoio da Jato, mostrando uma jornada pelas lavouras do Brasil e mostrando a relação do homem com o campo, que depois, certamente, né, Jonas, tem que colocar na mídia urbana. Viu, Jato? Meus amigos da Jato, lá de Pompeia. Isso a mídia urbana tem que saber. O cidadão da cidade tem que ver essa coisa fabulosa chamada progresso vindo do campo. É isso que nós estamos mostrando, que a equipe do Marcas e Máquinas está mostrando e que nós temos que mostrar para a sociedade brasileira de onde vem a sustentação do nosso país. Vem da produção do campo e, claro, da comercialização. Vem da produção do campo e, claro, da comercialização.